Os deputados da Câmara do Distrito Federal devem indicar hoje os integrantes das comissões que vão analisar os pedidos de afastamento do governador José Roberto Arruda. E a oposição reclamou do adiamento do interrogatório do ex-assessor de Arruda, Durval Barbosa, que seria ouvido hoje. A oposição acusa aliados do governador José Roberto Arruda na Câmara Distrital de terem feito uma manobra para evitar o depoimento de Durval Barbosa, quem denunciou todo o esquema conhecido como Mensalão do DEM em Brasília. O interrogatório dele estava marcado para hoje e ainda não tem nova data. Oficialmente, a defesa alegou que era preciso ter acesso a todo o inquérito antes do ex-secretário do governo local ser ouvido. Nesta tarde, a Câmara Distrital vai eleger os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, por onde vão passar três pedidos de impeachment do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que foi flagrado em um vídeo recebendo o que seria dinheiro de propina do suposto esquema de corrupção. De Brasília, Camila Bonfim para o Em Cima da Hora.